A Revolução Laranja prometeu mudar a Ucrânia. Hoje, sete anos envolvidos, o aniversário da sublevação popular é novamente feito de confrontos. A polícia instalou barreiras ao longo da Praça da Independência, ou Maidan, impedindo os presentes de erguerem uma tenda laranja. O pretexto é a visita da presidente lituana e as medidas de segurança necessárias. Mas a oposição política, através da voz do deputado Andri Parubi, não acredita em coincidências e garante que o presidente Viktor Yanukovych ganhou medo em 2004 dos efeitos da Revolução. Parubi acredita que essa fobia vai ser a ruína de Yanukovych. Recorde-se que foi ele o vencedor das eleições canceladas há sete anos perante a Revolta Popular. Um novo escrutínio deu a vitória a Viktor Yuschenko e Yulia Timoschenko, que acabariam por se desentender. Nas ruas de Kiev, há quem acredite que o espírito da Revolução ainda subsiste? E quem defende que as consequências podem não ter sido as melhores, mas que houve uma mudança positiva na sociedade ucraniana? O jornalista da Euronews, Sérgio Cantone, relata que as pessoas que se juntaram na Praça Maidan viram-se bloqueadas pela polícia. Enquanto Yulia Timoschenko estiver na prisão, a tensão continua a aumentar neste país. ...con Yulia Timoschenko ancora imprigionada. Le tensioni comunque sembrano crescere. Sérgio Cantone, Euronews, Kiev.